E aí galerinha batuta, bom dia, beleza? 6 horas da manhã, enquanto boa parte da cidade ainda dormece, nós já estamos aí na estrada para mais um dia. E hoje, comemorando aí mil quilômetros no ano pedalado, dia 10 de janeiro, nós já estamos aí com mil quilômetros. Bom, na verdade, esse vídeo, ontem surgiu uma notícia muito interessante, de que a equipe Sky, que havia dito alguns dias atrás que 2019 seria a sua última temporada, nós tivemos ontem uma notícia muito interessante. A Comcast, a gigante das telecomunicações norte-americanas, que comprou Sky, informou que já tem 70% do valor, do custo da equipe Sky para 2020 e 2021. Que show! Então, na verdade, só falta 30%, que é uma coisa basicamente extremamente fácil de conseguir para uma equipe de um porte de Sky. Inclusive, já existem empresas israelenses de olho nessa situação. Eu fico muito feliz, a Comcast, que é essa mega dessa corporação, que hoje detém os direitos da Sky, sacou! Para que eu vou acabar com uma equipe monstruosa como a Sky? Imagina o marketing que isso gera mundo afora, os bilhões de telespectadores, os fãs, que eu sou um deles já dito. Então, eu fico muito feliz com relação a isso, Sky está aí, a equipe está poderosa, esse ano de 2019 promete. Nós já passamos alguns vídeos anteriores falando um pouco da escalação dos líderes da equipe Sky. É lógico que isso pode mudar, mas, enfim, vamos aguardar as próximas notícias, o que está acontecendo no mundo internacional do ciclismo, de alta performance. Sky está aí, show de bola, vamos aguardar que isso concretize, que esse patrocinador, faltando apenas esses 30%, ele encaixe e que a equipe continue firme e forte. Beleza, gente? Aquele grande abraço, vamos completar os mil quilômetros do ano e vamos pedalar. Se inscreva no nosso canal, vai lá no Instagram, dá uma moral para a gente, porque pedalares é assim, cara. Aqui é desse jeito, é papo comigo e com você, de ciclista para ciclistas. Valeu, gente, um grande abraço! Tchau, tchau!